Olha que lugar lindo gente, olha que vale mais lindo, olha É lindo, lindo, lindo Oi gente, e aí tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma Gameplay pro canal LW Games, é isso aí Hoje aí de America Truck Simulator, é galera, então estamos aí com a America Truck Simulator É, aqui na DLC Washington, é rapaziada, então estamos aí com esse Carewalk K100, ah K100 é gente, eu baixei esse caminhão aí Tá na Steam Workshop, tá gente, então lá no Itens de Oficina achei esse caminhão lá Bem bacana, bacana demais, hein? Hã? O que vocês acham aí? Vocês acham lindo, bonitão, hein? Então gente, tá lá disponível pra download, o link tá embaixo pra vocês aí, tá? Acessar diretamente aí, beleza? Vamos lá É, nós estamos aqui com a carga de 17 toneladas de embalagem usada saindo de Port Angeles para Bellingham Gente, falar inglês não é o meu forte, mal falo português, imagino inglês, hein? Ah, lasqueira, então nós estamos aqui em Port Angeles, né? E vamos até Bellingham Foi esse caminhão bonitão, hein? Gente, lembrando que eu tô com o reboque próprio, tá? Eu comprei um reboque pra fazer o par aí Pra pintura do caminhão, tentei aproximar o máximo Ficou até parecida, hein galera? Ficou até parecida aí a pintura do meu reboque Será carregar aqui, né? Vamos lá Pegar a estrada Gente, é uma viagem curta Olha o bichão, hein? Olha, olha Eee, lasqueira, tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Bora Consegui viagem aqui Ah, tá Deixa eu só fazer uma coisa aqui primeiro, galera Então, vambora Deixa assim Me mexer no volante Aqui os volantes Eu acho nele Tá tampando um pouco o meu painel Mas tá bom Gente, aproveitar aí E fazer aquele convite de sempre aí, né? Se você ainda não é inscrito no canal Né? Inscreva aí Clica aí no sininho Às vezes de receber as notificações Né? Não esqueça de deixar aquele like também, galera Pode ajudar o canal aí Que é muito novo Ajuda demais a gente Vocês imaginam Ó, mas tá bonita essa paisagem, galera Olha que linda Que linda a paisagem Gente, tem pulado lá Mas essa American Truck Eles capricharam Na Na Paisagem dele aqui O cenário É muito bonito O cenário É muito bom Tá bonita, a cidade também foi bem bacana, hein? Olha que lindo ali, ator com aquele relógio, pô, ficou muito legal, cenário bacana demais, olha o Mustang passando ali. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaz, isso aí é sinal demais no lugar só, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quintena A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. É galera, olha que lindo isso aqui rapaz. Vamos lá, vamos embora aqui. Para a gente dar aquela olhada aqui, olha que maravilha. Galera, aproveitou a embala aí. Apesar que tinha um problema na quarta com o computador, mas já resolviu o problema. Hoje estou sendo postado, hoje quinta-feira, o vídeo. Na verdade eu gravei hoje quarta-feira à noite, né? E eu vou postar agora de manhã na quinta-feira. Porque eu tive um problema ontem. E muito tarde eu não aguentei de cansaço. Estou um pouco esfriado. E de febre também, então falhou muito o meu dia ontem. Mas eu já estou bem melhor. Então eu vou estar postando esse vídeo na quinta-feira de manhã. Com a rede seria da quarta, que é a ATS, né? Eu queria falar com vocês sobre a programação do canal, galera. Então nós temos aí na segunda, Euro Truck Simulator. Na terça, OMSI-2. Na quarta, America Truck Simulator. Na quinta, jogos diversos, tá? Trazer outros jogos diferentes aí na quinta-feira. Na sexta, a gente vai estar trazendo Euro Truck Simulator mais uma vez. Ah, mas por que o Euro Truck Simulator tem dois dias, gente? O conteúdo de Euro Truck Simulator é muito maior que os outros jogos, né? Simulação que a gente joga. Então ele tem mais um dia. Por causa dessa questão. É muito mais coisinhas que a gente está... Está explorando, né? A gente precisa de um dia a mais. Sábado e domingo. Ou sábado ou domingo. Nós vamos ter Live ou Gameplays, tá, gente? Mas bem provável ser mais Live do que Gameplays. Só se eu estiver muito agarrado, eu vou estar avisando com antecedência. Vou deixar uma Live bem preparada, programada. Com a Gameplay, né? Com a estreia programada, tudo bonitinho aí. Beleza? Está aí a nossa programação aí. Canal LW Games aí pra vocês. Tão chegando e falta 77 milhas aí. É, eu estava aqui falando o que eu estou pensando aqui, gente. Primeira vez que eu vejo uma balsa aqui dentro do American Truck. Já pego balsa aqui ainda não. Muito legal a ideia da balsa. É que eu comprei também, é tão verde. É muito legal a TV, né? É até agora, tem uma boa balsa agora de Waspimera, né? Olha que lugar lindo gente, olha que vale mais lindo, olha. É lindo, lindo, lindo gente, America Truck, cenários fantásticos, fantásticos. É lindo, 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 lindo gente. Abertura O que é isso? Consegui bater ainda, o carro não tem freio não O problema é que eu bati aqui É, transbarrado, o traseiro do moço Não, ele ia para a direita, não está nem parado não O que foi? O problema é que eu vi há Pode-iz para chegar Abertura E aí 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 embaladas aí, acho que mesmo eu até esqueci o que que era galera, embalagens usadas, é isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL